Nem todo mundo gosta de sapos, essa é a verdade. Mas que alguns desses gosmentos anfíbios são simplesmente fantásticos, ninguém pode negar. E, falando em sapos gosmentos e fantásticos, qual o tamanho que você daria para o maior sapo do mundo? Se você respondeu do tamanho de um gato, você está certo, só não vai ganhar um milhão de reais como no programa do Silvio Santos. Essa sapo africano passa facinho dos 3 quilos e mede mais de 40 centímetros. É um senhor sapo, para não dizer outra coisa. E se um sapinho já pula longe, esse aqui consegue pular quase 3 metros. Mas mesmo sendo esse verdadeiro goliz dos pântanos, ele está em risco de extinção. Seu hábito vem sendo depredado por madeireiras e a população local o caça por ser uma iguaria deliciosa. Essa sapo se alimenta de tudo que se move e é o menor que ele. Mas quanto tempo será que ele vai durar quando colocado contra o progresso humano? Eu acho que ele vai durar quando colocado contra o progresso humano? Transcrição e Legendas Pedro Negri